Aqui em Paris, Nantes, que maneira, nas meias-finais. Aquela ansiedade positiva, aquela ansiedade, ver nesta jogada, já lá vamos porque Lionel Messi tem... Por perto, Herrera, prefere o passo para Messi, colocar em Verratti, Verratti para Messi, ainda está, a bola já para Messi, tenta abrir o jogo Messi, bola no pré-esquerdo, muito bem, né? E o Paris Saint-Germain está a colocar... O Paris Saint-Germain, a bola para Messi, ainda bem para Messi, boa devolução, ainda Messi, o corre... O PSG com Messi, bons pormenores, duas vezes, a bola no ferro, que jogada é esta? A equipa francesa, vai e atenção, cancel, marcou um grande... Messi, também a dar uma ajuda... De adversários, conseguiu sair jogável, Hakimi a fazer todo o corredor, tal como Nuno Mendes nas fases, obviamente, mas não é um conta de lança, e também por aquilo mais ou menos próximo, porque tanto o Mbappé como o... Já está a marcar. Já não conta, Messi, também não há cabeça, nem com o pé... A partida oficial, entenda-se como é difícil, mas não, não, não foi, era fechado. A partida oficial, você consegue pegar o pé do jogo, ou até mesmo, entre o Messi... A rozegranie piłkão... Na małej przestrzeni, gej, Messi... O granux Manchesteru, City, dlatego szybko przeniósł się Paryż na połowę przeciwnika, znowu z głębi pola... Tych piłkarzy... Trudem-se como o Puchar Europy. Messi, como se pode tocar, está ação, agora está, bem bom agora, no seu estilo, Zózano, Messi. Vimos, que é sempre a brilhante. Duas pequenas palavras na conferência prasada Guardiola. Mas na sua peleção. Temos que não tem. Messi. Messi. Zobá-se. Musou-se fazer com esse braço. Mas Messi agora está na nação. Mbappé, zwrota piuga, Messi e o final é Leo Messi Parque de Prens do verdadeiro, a Leo Messi nie mógł sobie wyobrazić drogocenny Kroko ale również Kim Pembe bardzo agresywnie no dlatego później nie miał siły, bo musiał godzić w Rosji Argentyni tylko 30 zimę ale wiesz co, bo tak mówiliśmy był dzisiaj magiczny, może nie był to najlepszy po pięknej akcji wymianie piłki pomiędzy Prens Prens Prens